Galera, eu quero deixar um relato para você Não é muito animador e também não é desanimando você Mas você faz um retrospecto de tudo que eu vou narrar para você aqui Não é respeito à plataforma Eu não quero ser contra a plataforma Eu sou contra as certas atitudes de amigos Que se diz seu amigo E se você for ver, por trás das câmeras Como se diz nos bastidores, né? É totalmente diferente Eu confesso para você que eu estou desapontado Com amigos, amigos que estiveram comigo Amigos que começaram comigo Começaram comigo Depois ele igualou comigo Depois ele subiu, 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 subiu Igual aquele narrador de futebol que disse Subiu, subiu, subiu Lembra o narrador de futebol da Bandeirante? Subiu, subiu, pronto Ele subiu 4 ou 5 degrau de você Ele já pensa que é canal grande Você posta vídeo Antes eu postava um vídeo Eu podia postar um vídeo de dois mosquitos brigando Parabéns, quem mais bonita Que vídeo bom Parabéns Tamo junto e misturado Misturado e junto Quando ele Isso quando ele tinha 1.500 amigos E eu tinha 1.500 Depois que ele ficou com 4.000 amigos Tchau para o louro Eu posto o vídeo Ele não passa lá Para dar um joinha Para dizer seu comentário Recebeu um joinha Agora quando você vai lá Que você Ou o amigão Que maravilha Ele vai lá Diz seu comentário Recebeu um joinha Mas no seu vídeo Que você posta Ele não vai nunca Se eu tiver errado Eu não estou criticando ninguém É apenas um desabafo É uma pura realidade Que eu creio Que você vai concordar comigo Que assim acontece com você também Eu acompanhei Um trabalho de um amigo Ele tem Ele tem 82 mil Seguidor Eu acompanhei Segui ele Numa viagem Num bom tempo Já faz umas duas semanas Que eu acompanho ele Eu gosto do trabalho dele E eu vejo o trabalho dele Dei lá um joinha Comentei Ele nunca Ele não apareceu ainda No meu vídeo Para prestigiar um trabalho meu Não vem Você Você É Não Acompanhe Trabalho De canal grande É um conselho Que eu te dou Fica a seu critério A não ser que seja um vizinho Seu Um amigo seu Ele vai lá No seu trabalho Mas caso contrário Ele não vai Outra Que é muitos Né Uma pessoa com 80 mil Seguidor Mas deveria Sobrar um espaço Zinho Para ele lá Te dar um alô Né Te dar um like No teu trabalho É difícil Tem um amigo meu Eu Ajudei ele Ajudei ele É Ele mesmo Confessou com a própria boca Ele estava lá embaixo Hoje Ele tem canal de pregação Como eu também tenho canal de pregação É o Ivaldo Natureza e Resenha Visita lá Ô Ivaldo e tal O Ivaldo me ajudou muito O irmão Ivaldo me ajudou muito É aquele Ele está com 12 mil Passando de 12 mil seguidor Eu vou em live dele Aí ele nem me vê Posto Ele nunca veio Para dar uns joinhos Ô meu irmão Trabalho nunca Então essas pessoas Simplesmente a gente ignora Porque na plataforma É o seguinte amigos É É tipo É a lei da selva Sobrevive o mais forte Se você Por sorte Você viralizar Você colocar uns conteúdos Que você viralize Beleza Tem um amigo meu Ele perdeu um canal Ele já é Amigo meu Já há uns dois anos Desde o primeiro canal Que eu perdi Ele também perdeu um canal O trabalho dele É top demais É top 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 Há Há poucos dias Há poucos dias Assim Uns três meses Ele estava com Oitocentos e poucos Escrito Hoje Agora Ele já está beirando Nove mil Ele sempre estava vindo No meu trabalho Sempre estava vindo Sempre Dava aquele joinha De uns dias Desse pra cá Nunca mais E não vem mais não Acabou Acabou Eu não sei por que isso Se um dia eu chegar Cem mil A gente não consegue Responder a todos Mas pelo menos Aos pequenos Que estiveram comigo Que me deram uma força Eu vou lá Tá bom queridos? E é isto Não se iluda Com canal grande Presta atenção Você está com Mil e quinhentos Amigos agora E tem um camarada Seu que está com Mil e quinhentos Tá igual com você Mas se ele chegar Três mil Quatro mil Ele te esquece Te esquece Ele te esquece Agora faz um teste Escolhe um E presta atenção Que ele te esquece Entendeu? É um relíquia Do Nordeste Eu já mostrei Pra você Este carro aqui Isso é uma relíquia Eu já mostrei Mas como eu estou Gravando aqui É gravando Esse desabafo Eu estou É mostrando Pra você de novo Essa relíquia Tá bom? É um amigo meu chegando Creio que ele é um seguidor meu Tá bom assim galera Me perdoem Porque não gostou Não posso fazer nada Se você gostou Dá um like E se você não gostou Dá um dislike Ok? Que serve também Então Deus abençoe a todos Esta é a realidade Da Plantaforma Preste bem atenção Na Realidade da Plantaforma No lado positivo E no lado negativo Da Plantaforma Porque quem faz O negativo É nós mesmo A Plantaforma não A Plantaforma não É nós mesmo Que faremos o lado Negativo Com os nossos Amiguinhos Ah Juntos Estamos mais É lógico Juntos Estamos mais Fortes Mas até quando Você vai estar junto Até quando Você vai estar junto Com o Relíquio do Nordeste Deixa nos comentários Que eu te respondo Deus abençoe a todos Você Você 2 2 4 5 3 6 10 10